Olá pessoal, tudo bem? Salute! Salute 7355. Estamos aqui novamente para mais uma pescaria. E antes, e hoje no dia, qual dia pode dizer? Hoje no clock, é dia 21 de janeiro, 16 horas e 6 minutos. 21 de janeiro, 16 horas e 6 minutos. Ok. E antes de iniciar propriamente dito aqui a escuta, eu vou passar aqui para vocês os comentários do pessoal na semana passada, que eu fiquei nessa ocasião específico, dar uma passada aqui para ver o que o pessoal falou a respeito da nossa escuta. É... Denis Neves, sensacional. Ficaria muito feliz em pegar bastante rádios aqui em São Paulo, capital. Tem um Retequés V115. O melhor horário é depois das 16 horas até as 18 horas ou depois das 22 horas. Mas desde que o céu esteja limpo, né? Isso. Muito bem. Ele disse que gosta muito dos modelos de rádio Pondial, que é o caso do que nós usamos na semana passada, que não é o digital, no caso, é analógico. Muito bom. Vocês conseguiram sintonizar rádios, ondas curtas internacionais durante o dia. Aqui em Teresina, Piauí, só consigo sintonizar à noite, mas ainda vou criar minha antena Long Wire baseada na de vocês. Ok. Ele usa um motobras Dunga 7, é o Rafael Gerson. Velho Dunguinha 7. E o César comentou um som altão muito bom. Ele achou bem nítido, né? Bem nítido o som do rádio e tal. É muito bom mesmo, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês são muito especiais para nós. E gostamos de ouvir ondas curtas. E não conseguimos pegar as ondas curtas. Mas graças a vocês, estamos melhorando aos poucos a sintonia. Sou do oeste de Santa Catarina, Palmito, sempre acompanhando os vídeos. Salute, 7 e 3. Bem cinchado para vocês. É o Evanir que mandou aqui para nós, tá? É o Zagalo. Gustavo Luiz disse muito bom. Wilson Bertoldo Ribeiro disse, Essa antena externa que vocês usam tem quantos metros? Então tem... Essa a gente está usando com um pouco mais de 10 metros, mas o ideal, né? Rodrigo, é entre 10 e 20 metros. Mas essa aqui já está bem satisfatória. Alexandre de Sales. Olá, Hugo e Rodrigo. Estou em Sorocaba, moro na periferia da cidade, que é muito bom para uma boa pescaria. Eu disse que sintonizou uma rádio da República do Shadi. É isso? Na língua Karmuri. E pegou como se fosse uma rádio local entre 17 e 18 horas. Exótica essa emissão. Muito interessante. Ele também pega a rádio Argélia em francês e árabe, com uma boa recepção. A BBC é fácil de pegar, às 17 horas em inglês. Já às 14 horas tem a BBC África, transmitindo em francês, né? Ele pega a voz da Turquia, pega a KBS da Coreia do Sul, em espanhol, que agora mudou a frequência e está um pouco mais difícil de ser sintonizada. A NHK do Japão, ele pega às 2 horas da madrugada, Rodrigo. Ah, mas esse daí é encarnado mesmo. Se curte uma boa escuta, né? Super abraço para ele, né? Aqui então, só resumindo o comentário. O Alexandre, obrigado pela sintonia, pela companhia de você, a sua companhia. Aqui Antônio Cardos. Beleza, amigos Hugo e Rodrigo, sou o Beto, aqui de Pará de Minas, bem perto de BH. Aqui as rádios escutas são boas, principalmente à tarde. Já captei, inclusive, rádio Friaze. Obrigado. O Francieldo mandou muito engraçado, Rodrigo, colocando a rádio para dançar. Acho que tu dançou no vídeo passado, né? Teve uma música lá. É. E boa pescaria, ele diz aqui também. O nosso amigo de sempre, Rufino, aqui, né? Boa escuta sempre de primeira. É, braço Arnaldo. Isso aí, o Rodrigo fez até a barba. Essa semana... Essa semana tem o resto. Tá meio a barba mediana aqui, né? Tá meio a barba. Ele tem feito escutas por volta das 18 horas e a propagação tem sido bem boa. É. O Arnaldo. Exato. Aqui... Um pouco de tudo, é o canal Um Pouco de Tudo, ótimo vídeo. E um bom sábado para vocês. Obrigado. Gustavo Luiz, saudações, Hugo e Rodrigo. Aqui é Gustavo. Falo de Itatia... 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 Itatiaiaçu. Como é que é aqui, Rodrigo? Não estou conseguindo entender. Eu estou usando óculos para perto, gente. Por isso que eu não estou entendendo bem que você achou ali. Itatiaçu. Itatiaçu? Isso. Tá. Isso. Minas Gerais. Minas Gerais. Ok. Também faço minhas escutas aqui no meu Mautobras. No caso, é MPF 73 AC. Propagação tem oscilado bastante aqui na região. Só após as 17 horas que tem melhorado. Além disso, anda muito fraca. As emissoras estrangeiras, melhor dizendo, estão muito fracas, né? À noite também aparecem mais emissoras, como da África, da Ásia, França e tal. Um forte abraço a todos. Tamo junto. Nosso amigo Daniel Santos, dizendo que foi um dos primeiros a chegar aqui para comentar, bacana. O PY400SWL, Rádio Escuta, diz, as escutas têm sido razoáveis lá na região dele, né? Precisava melhorar um pouco mais a propagação. Ele está falando de Cambuquira, sul de Minas Gerais. Minas Gerais sempre é o estado que tem mais frequência, né, Rodrigo, nas rádios escutas. O mineiro é um povo que gosta muito de rádio e eu tenho grande admiração por isso. Lembrando da musiquinha lá. Oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece. Nunca fui a Minas, né? Estou só cantando. E sabia que essa música original é italiana? Não. Sim, a música italiana é que foi feita essa versão em português, falando de Minas Gerais, mas a original é italiana e não fala de Minas Gerais. Pois é. É uma música muito antiga, do início do século passado. E eu já fui atingido aqui por um bicho desses. Hoje eles estão, que estão, né? Com a linha dos músicos. Foi utilizado aqui referente, mas não está resolvendo muito. Vamos lá, então, Rodrigo. Então o DGN, o nosso candidato aqui hoje. Já começamos, hein? O DGN, 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 o DGN. O DGN, 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 o da Amazônia primeira faixa. Notamos que tem bastante ruído de fundo na propagação da Amazônia. Seguindo então, seguindo no trem e vamos seguir. Pescando, pescando, botando a minhoquinha na Amazônia, largando na arca, para virar os peixinhos. Pelo jeito, essa faixa aí, qual é a faixa que está a quantos metros aqui? Acho de 41, troquei. Essa aqui está difícil, não é? Acho de 7 mil, aqui normalmente tem várias editoras, né? Eu não sei se tem a ver com a época do ano, porque eu sei que no inverno eu tenho certeza que pega bastante rádio nessa frequência, nessa faixa aí. Talvez de repente elas mudaram de frequência, porque para melhorar a recepção, a distribuição do sinal, né? A propagação. É, hoje no caso, se fizesse manual a busca até pegaria, fraquinho, mas no automático ela não está suficiente. Vamos tentar decifrar aqui. Olha, ele falou alguma coisa sobre chuva na cidade de Tubarão, não sei se ele falou que não tinha chuva, não estava tendo ou se ia ter chuva. Portanto, Santa Catarina, né? E tem um bicho muito chato aí, que vocês entendem que está ouvindo com certeza o ruído. Está muito ruidoso, está quase mais alto do que o pádio. Os insetos aí, né? É, eu vou seguir aqui e em seguida trocarei de faixa. Se não valer, está aqui. Vou ter que trocar. Está querendo já dar sinal que a propagação hoje não está lá, essas coisas, né? É, está aqui. Basiquinha aí. Está aqui. Seguindo? Isso. É a nossa King Carne, Daddy David Zeiss. E aqui é uma reflexão da mesma emissora. É, está confuso aqui o lado. E aqui, gente. É. 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 Música chinesa, aqui, você dá para entender. Música chinesa, aqui, eu acho que parece que é um louvor, um hino, isso, tá, segue, seguindo, e não valeu, essa aqui também não é. Música chinesa, hoje realmente tá, tá, difícil, sofrível. Música chinesa, aqui, saiu 9 de julho, essa é interessante que muitas vezes ela pega mal e hoje ela tá boa, tá, bem limpa. contrariando as demais que deveriam estar boas e estão ruins. Aqui é o tradicional horário de início que eles estão nos metendo. Segui. Essa aí deve ser a Rádio China Internacional. Uma das suas opções. Seguindo. Meu trem em azul. Essa aqui não valeu. Chiara. Rodando. Ele vai... Trocarei de faixa em seguida. Agora a gente vai para onde? Agora a próxima é 25 metros. Estava em 31 metros. Troquei para 25 metros. Seguindo. Está fraco. Eu vou fazer um comparativo aqui. O pedaço de antena do DGN, digamos que está a metade só. Já foi quebrado uns três segmentos aqui. Mas ainda assim o DGN é valente mesmo. Meia antena. É que com esse negócio de esticar e baixar a antena, esticar e baixar, ele está acabando sofrendo danos ali, os gomos, a antena, os segmentos. Qualquer rádio com antena telescópica é essa questão ainda. Isso quer dizer que ele usa o rádio bastante. Também. Já tem um bom tempo de uso. Já tem cinco anos desse ano. Já está fechando já quase. De quatro para cinco. Então já é o sinal dessa parte. Um bom tempo para o rádio de hoje em dia ter uma durabilidade já. Aí nós estamos com a nacional novamente, porém parece que o sinal está melhor aí. Segunda parte. Será que é a BPC? Parece. Segue aí. É só daquelas músicas. Aquelas. Parece meio árduo, sei lá, muçulmano. Universitários de plantão traduzem. É, né? Vocês que são espertos. Vocês que são polilingües. É, que os universitários mais novos aí, que eu já estou perto da menopausa. Isso aqui é de Espanha, novamente. Normalmente não. É a primeira vez que está entrando hoje. É, exato. Era, antes era o jogo era na nacional. É. É. E essa? Seguindo. Essa aqui está bem infla. Seguindo. 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 Que língua é essa? Seguindo. 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 Nossa, que voz sinistra. Deixa aí. Não, mas a voz é sinistra, ela dá despeito de ser idoso. Deixa mais um pouco, vamos ver. Tchau, tchau. Tá, agora vai. Segue em frente. Seguindo. Essa aqui agora. Vai virar despeado. São tendas. Então, rodando. Em seguida, trocarei de faixa. Voce. 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 Não deu. Não dá pra entrar. Que frequência é essa agora? 11,750 E a faixa? Faixa de 25 Baixa um pouco de saturado Eu vou trocar pra 22 Tá, segue Aqui já é as faixinhas bônus Que pegar Ainda mais hoje Pela opção atmosférica Pegamos os marcianos Pra quem lembra aí Do seriado Chapolin Colorado Tem um episódio que falava dos marcianos Então me vem essa lembrança Velho Chapolin Quem nunca assistiu E a velha Marumbi não entrou hoje A velha Marumbi não Tá ausente hoje Sistema Janssen de comunicação 730 kHz Curitiba A emissora da pássima Aqui é o passagem Os jogadores Aqui é uma Traçinha Só eu relaxei Hoje como dizem os gaúchos Aqui né Os gaúchos tradicionalistas Tá na alça da gaita Tá na alça da gaita Tá fraquinha Eu arriscaria dizer Que sinceramente Eu vou deixar de fazer as considerações finais Mas eu vou dizer uma coisa Bem clara Bem rapidamente Nacional da Amazônia Deve ser Tem mais alguma coisa ainda É dá pra pescar mais um pouco O restinho Não eu ia dizer o seguinte Eu já posso antecipar o seguinte Que essa foi Nesse rádio É Cantico muçulmano É tá no lucro aqui já Que tá pegando Porque o que eu ia dizer é o seguinte Não afinal Eu vou deixar de fazer as considerações finais Mas o que eu ia dizer é que Eu acho Eu vou dizer bem claramente Essa foi a pior escuta Que a gente fez até hoje Com esse rádio foi É Exato De todas as centenas de escutas Que a gente fez É a propagação Com esse rádio Que esse rádio que é muito bom Sim Esse rádio é muito bom Se nesse rádio Não pegou quase nada A esperança Com o outro rádio interior Seria de não pegar Prontamente nada É Então a última faixa Não Penúltima Aqui aliás Vamos Bônus track Já vai fazendo as considerações finais É muçulmano Também vou me deter aqui Já foi mostrado Eu vou passar para a última faixa Em instantes Porque será de 13 metros Então vamos ver se pegar aqui É a faixa dos 21 mil Última pescadinha Que está terminando a minhoquinha O peixinho já O peixinho está escasso Já está terminando Aqui acho que não vai rolar Está aparecendo aqui não Essa não vai ser Bueno Não rolou Então Podemos Vamos às nossas Considerações finais Um oferecimento de Orbital Light FM FM estéreo de classe E escritório Rocha Contabilidade Contabilidade Desde 1965 Servindo a comunidade Passufundense Então tá Estou inspirado Vai lá Então tá A propagação hoje né Estava ruidosa Super básica aqui Então o DGEM Fez o possível Aqui para sintonizar O máximo Na busca automática Se fosse manual Poderia ter pego Alguma Mas também Bem fraca É Eu não sei se teria dado Muito bom Melhor resultado Na verdade Não alteraria Tanto Então qualquer rádio Nessa condição De hoje Teria sofrido Seja um rádio Barato Ou mais caro A propagação Hoje Deixou a desejar Muito 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 Ruidosa né Mas Fraca É Pescamos aí o que deu Peixinhos pequenos aí Mas dá pra E ainda que a gente Estava usando a Long Wire É Long Wire Exatamente Mas deu pra aproveitar Pelo menos Valeu aqui Passar o recado aí De vocês Foi bem legal Que a gente leu Os comentários de vocês E também valeu A companhia do amigo Rodrigo Porque a escuta Foi sofrida Foi E Até a próxima Até a próxima Salute 735 5 5